Fala pessoal, tranquilo? Hoje aqui a gente tá com um vídeo um pouco diferente, né? Tá o Kaique aqui, tá o Igor que conserta a placa-mãe, tá esse louco aqui que sempre tá comigo aqui. Provavelmente o último vídeo do ano, né? Que a gente vai entrar em recesso. Hoje é quinta, amanhã é sexta, a gente não vai trabalhar mais até começar o outro ano. E o que acontece? Vocês gostaram do outro vídeo lá que eu expliquei mais, não dei tanto corte. E hoje vai ser parecido. Só que o que acontece? O Kaique trouxe essa placa aqui e não vai ser eu que vou arrumar essa placa. Ele vai arrumar essa placa, eu e o meu primo aqui vai auxiliar ele a consertar essa placa aqui e vamos ver. Só que antes, Kaique, fala aí pro pessoal aí, quem é você? O que você faz? Por que você tá aqui, cara? Vamos lá, galera, beleza? Prazer, meu nome é Kaique. É refém, Kaique. É, refém. Eu trabalho com case-mote, né? Faço umas personalizações, coloco uns animes. E preciso colocar a placa de vídeo no gabinete, né? Então eu tava vindo da minha casa, acho que eu fui pra academia. Aí tava aí a minha namorada passando assim. De repente, olha um monitor debaixo de um poste. Eu falei, caramba, será que jogaram fora? Parei de carro. Quando eu peguei o monitor, veio uma caixa. Foi uma placa de vídeo, eu falei, é muito estranho. Peguei. Quando eu olhei, eu falei, cara, estourei. Olha o que veio. É incrível que pareça. Depois aproxima ali pra mostrar. O cara literalmente achou uma placa de vídeo. Claro, com defeito. Sim, com defeito. Com defeito na rua. Mas cara, ele achou uma placa, cara. Ele achou uma placa. Tá lacrada ainda. E outra, como a gente mora na praia, então oxidação é batata até, né? Pode ver que tem bastante, né? É, ela tá lacrada com o adesivo da MSI. A gente, depois, vamos mostrar. Eu consegui medir por fora, eu vi que o chip tá bom. Ela veio numa caixa. Ela veio numa... Quando eu achei, ela tava dentro de uma caixa. Eu achei até estranho. Pelo tempo, rapaz. Presente, pô. Natal chegando, né? É, verdade. Papai Noel deixou lá. Esse da Chaminel foi o poste. Aí eu fui numa caixa, eu falei, é estranho. Moça, não, pode jogar fora. Meu filho comprou outra. Só que eu achei. Era uma GT 1030 que era a caixa. Aí eu falei, ah, GT tá bom. Já dá pra, né? Achei. Quando eu penso aqui não, logo uma... 1,50. Então, assim, a gente não abriu ela, ela tá lacrada. Uma coisa que a gente notou aqui, o Seid Bios parece que tá mexido. Só. Então, provavelmente, alguém tentou... Tem um selo aqui, né? É, tem um selo. A pessoa tentou reparar, mexendo na Bios ali, não teve sucesso e... Falou, vou jogar fora. Então, é isso aí. Vamos aproximar a câmera aí, vamos acompanhar o que a gente vai fazer aqui. Então, pessoal, virando a câmera aqui, tá o Kaique, tá meu primo aqui, tá o Igor ali, monstrão ali. Tic-Tecco. E o que acontece? Vou dar a luva pra ele, pelo menos um lado, por causa do calor, né? E o cara não mexe com isso, então... Ele não sabe... Proteção em primeiro lugar, né, irmão? E aí, o que acontece? Fala aí, Nelson. Quando a gente pega a placa, a primeira coisa que a gente faz. Um monte de pedreiro. Do de sempre, né? Tu sabe onde é o 12 volts aí? 12 volts? Vem pelo PCI, e essa placa não tem. É, não tem, então cera no PCI, né? É, tu vira lá de frente aí pra gente. Aí, tu mede um desses três pinos aqui. Aí, pega o multímetro. Tá caindo as coisas. Coloca aí em escala de ohms. Eu sei que no quarto é o terra, se eu fazia os testes pra tocar na placa pra não queimar, se eu lembro umas coisinhas. Vamos lá, terra é a ponteira. Vai lá em ohms. Isso. Terra é a ponteira preta. E aí, tu mede qualquer um desses três primeiros aí. Vou passar pra cá. Os três é 12. Então, beleza. Mas não tem curto no 12. Qualquer um. Os três são interligados. Então, qualquer um... Mede de novo aí, ok? Qualquer um que você medir vai funcionar. Beleza. A gente não tem o curto no 12. Mede o oitavo pino, que é o três volts também. Você pegou o sétimo. Sétimo é terra. Beleza. A gente não tem... A gente viu ali um 0,4, né? Esse 0,4 fossem três volts. Esse tipo tava queimado, provavelmente. É. Mas vamos lá. Essa placa, como é uma placa que tá extremamente oxidada, a gente não vai nem tentar cogitar ligar ela. A gente já vai abrir ela direto, tá? É. Mostra aquela parte lá que tava feia. Ela tá bem oxidada. Aqui, ó. O parafuso, né? É necessário ressaltar que essa placa tá lacrada. No fundo do mar, a placa tá... Ah, é, ó. Aqui, ó. Realmente a placa tá lacrada. Aqui, ó. Aqui eu tinha falado da BIOS. Aqui é o fluxo. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui. E a parte que a gente imagina que tá o defeito, pelo menos... Ó, aqui é certeza que tem alguma coisa, né? Tá faltando um componente, não tá? Ah, acho que é um resistor aqui, né? Resistor. Resistor, a porta lógica aqui tá meio... Do PEC-CZET. E esse parafuso aqui já era. Vai estar dentro do mar, né? É. Então vai bem... Faltou a corrosão X aí. Então vamos tentar primeiro tirar esse parafuso aí que tá extremamente feio. É, acho que a gente vai precisar de um alicate nessa situação. Vai tentar agarrar um WD pra tirar uma... Acho que é melhor pegar o alicate de lado, assim. É, deixa eu pegar lá. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar um alicate de pressão aí. Doce como o merro, né? Não está enferrujada. Tirava muito assim, usava prego de... Acho que já dá pra usar a chave. Cadê a chave? Calma, pô. Aqui, ó. Aqui é a raiz, pô. Então vai, mas sai ainda da chave pra tirar esses outros aqui. Então tu usa a faca, né? A faca de cozinha. Ó, tira o resto. Ó, ó, ó. E o espelho pra fora? É. Bem lembrado, bem lembrado. O espelho pra fora, é bem que eu tava percebendo. É, aí você vai tirar ele. Eu achei que ia sofrer. Até que foi tranquilo. É, essa é a gente tem demofédia e abre o quarto. Tira ali o cabo do cooler. Dedo de pedreiro. Tira essa proteçãozinha também, Chico. É. Que ela acaba atrapalhando. Se quiser colocar a pinça por baixo, só pra dar uma... É, joga. Foi. E coloca... Deixa eu pegar. Deixa eu ver. Vou lá na comer. Então, agora tem que medir a resistência do chip, né? A gente já mediu antes de começar esse chip, né? Esse vídeo, né? Medimos ali por fora. É, mas vamos medir de novo. A gente vai medir a bobina da memória. Ela está aqui, ó. Essa bobina aqui é da memória. Medi ela aí. Vira um multímetro pra cá, ou... Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Tá com mal contato. É, aí tem que dar aquela giradinha, né? 66, tá de boa, para o Samsung. E aqui tu tem um pex e um ponto oito. Mede aí as duas bobinas também. Tranquilo? Muito bem ela. Tem que ter a situação, né? É, agora tá certo. E o de cima. Vou ter que ser mais baixo. É, eu tô ia dar um 60, 100, por aí. Mede lá, mede lá, mede. Bem no contatinho. É, 181, tá bom. Então, aparentemente, esse chip está bom, tá? É, a gente pode tentar ligar só para mostrar que não está funcionando mesmo. Coloca ela aí. É, tem uma outra placa aí só para a gente dar vídeo. Mostrar que o nosso sistema está certo. Então, o que acontece? A gente vai testar no sistema, né? Isso é para mostrar que realmente está funcionando. Explica aí esse lance dos dois monitores aí, ô Silvio. É, a gente tem dois monitores. A gente vai, um deles vai ligado na onboard. E o outro, normalmente, a gente usa aqui nas saídas de vídeo, tá? A gente tem dois monitores, porque tem teste... Usa o HDMI, porque o DisplayPort vai para aqueles. Tá sem a HDMI aí? Não, tá. A gente tem dois monitores, porque a gente acaba usando alguns testes. E eles necessitam que a gente ligue a placa pela onboard. E aí a gente vai ter o vídeo na onboard aqui, né? E a placa de vídeo como um secundário. E aí a gente efetua o teste. A gente tem um log aqui e o teste roda aqui. E aí a gente consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo com a placa. Beleza, ele ligou a placa aqui. Qual vídeo tem que sair ali? Vai sair aqui. Tá, se sair lá, está... Tá, eu vou ver. Primeiro botãozinho aí. Vai ter que sair no Samsung ali. Já deu vídeo? Beleza. Vizendo aí. Agora liga a tua MSI aí. Vai lá. Liga a sua... Essa placa, ela pode estar com tensão. A gente acredita que não, mas ela de fato pode ter alguma tensão ali do chip, tá? Então coloca um dissipadorzinho em cima para não ter risco do chip sentado. De queimar, né? É. É, pode deitar ela. Isso. Olha aí. Liga no mesmo esquema. Vídeo na onboard. Esse vídeo aqui. É, não dizem ainda não. A gente já vai referir aqui o que está faltando. Agora a gente vai pegar o multímetro em escala de tensão alternada. É, continua. Aqueles mesmo pontos que você mediu a resistência, você mede agora em tensão. É. Começa aqui pelo 1.8. Você testa a sua ponteira até... Eu acho que o terra dele está ruim. É, o terra. É. Coloca nessa bobina aqui, que é o 12 volts. Aí você vai saber se sua ponteira está pegando. Olha, já tinha subido alguma coisa lá. Pode colocar um pouco mais de força na ponteira. É, aí é o 3 volts, então. Tá bom. Testa lá o 1.8 de novo. Tu tem 1.8. Testa o GPU. Testa do lado de cá. Você tem GPU. Testa o PECS. Aparentemente, você não tem PECS. É... Deixa eu ver aqui. Está testando igual a mãe dele. Aí, ó. Ah, tem PECS sim. Vê a memória. É que eu tenho medo de quebrar a ponta. Faz assim, vamos te ajudar. Jogar o terra para cá, para a placa mãe. Agora você pode medir só com a força desse outro. Entendi. Só para a ponta. Tem PECS. E testa a memória. Então, você tem todas as tensões. Dá um resumão aí. O que ele já fez? Ele já testou todas as tensões principais da placa, que é 1.8, PECS, GPU, né? VDDC e a memória. A partir daí, só vão faltar alguns sinais para essa placa funcionar. Pode ser alguma falha ali no conector PCI, né? A trilha de dados. Ou pode ser o sinal também do PECS-EZET. A gente ali no começo de abril, a gente viu que essa placa estava com a porta lógica que gera o PECS-EZET oxidada. Então, a gente vai primeiro procurar ali alguma varia e provavelmente a gente vai encontrar. Vira a placa agora. Entendeu, Caíque? Sim. A porta lógica em questão é essa daqui, ó. Essa é o PECS-EZET e a gente também tem as trilhas. Cadê a pinça? Essa aí tem board view, não tem? Tem. Só para a gente abrir o board view. Vamos abrir o board view aqui? A gente abriu aqui o board view. Ele não é exatamente igual, mas o circuito ali é bem parecido. Vou aproximar aqui, ó. Essa região aqui é a mesma dessa região aqui, ó. Entendeu? Então, a gente vai caçar um defeito aqui. Nessa porta lógica eu tenho esse pino aqui de saída, pino 4. E ele vai direto para o GPU. Vou pegar aqui, ó. Que é o chip, tá? Então, a gente tem esse sinal, o sinal PECS-EZET. E a gente também tem uma trilha de dados aqui, ó. Que é os dois primeiros capacitores do PCI. E, no caso, são esses aqui, ó. Então, a gente vai aferir. Foi o do vídeo anterior, né? Que eu consertei a Safari. Isso. Então, a gente vai aferir esses dois capacitores. Que é o necessário para dar vídeo. A placa pode até ter um defeito ali no 2X, no 8X. Só que com o 1X funcional, claro, se o chip estiver ok, essa placa vai ligar. Então, a gente vai aferir. Explica que o 1X é a gambiarra do raiz. É, o raiz aqui é o 1X. Então, tecnicamente, ele já funciona o 1X. Então, a placa vai ligar. Está ignorando todo esse resto. Isso. Então, o que é mais fácil aqui primeiro é a gente conferir. Se esses dois capacitores possuem alguma referência em relação ao Terra. A gente vai fazer isso agora. Mostra aí os capacitores que a gente ampliou. É esse e esse aqui. Coloca em escala de diodo, lá, Caio. Falta no Senai, como que é? Isso. Ah, ele sabe, né? Quando essa placa já está aterrada ali, então você vai lá e coloca a ponteira vermelha nesses dois primeiros aí. Você tem uma referência do chip, o segundo. Você tem uma referência do chip novamente, tá? Confere o lado de lá também, que aí já é referência daqui. Não, aqui, do outro lado do capacitor. Então, a trilha do capacitor para o cabo aqui está bom e a outra do capacitor também. Então, assim, tudo leva a crer que é a porta lógica mesmo, né? Isso. Tudo leva a crer que é a porta lógica. Agora, se ele tivesse medido e ficado assim, aí tem uma trilha rompida. Sim, se ficasse zero. Sim. Aqui no PCI a trilha é rompida? Então, pode ser para o lado do PCI, pode ser para o lado do chip, aí vai variar. Só aferindo mesmo para você descobrir. Botem em escala de tensão de novo. Beleza. Vamos agora, a gente vai aferir aqui a porta lógica. Como a porta lógica funciona? Elas são cinco terminais. O terminal 5 é o terminal VCC, que é a alimentação de entrada. Você vai ter dois terminais de ativação, que é o terminal... Deixa eu só conferir. Terminal 1 e 2, né? Você vai ter o terminal 1 e 2, que é o terminal de ativação. Você vai ter o terminal 3, que é o terra. E o terminal 4 é a saída. Então, a sua entrada, que é o 5, tem que ser compatível com a saída, se tudo estiver... Então, vamos lá, liga lá. Eu não estou entendendo nada. Vamos lá, então. Liga lá de novo. Você vai conferir o terminal 5, é esse aqui. Espera aí, é necessário a gente fazer uma limpeza aqui. Está lá mesmo? Então, eles vão fazer uma limpeza aqui, né? Porque está inacessível. Não, não, pode deixar, tem um furinho. Está bem... É, é a engenharia, é a engenharia. Joga lá. Pronto. É, pode esfregar, pode esfregar. É até interessante, se tiver alguma coisa que cair, que caia logo. É que também não dá para enxergar o setor, as perninhas. É, acho que está bom. Posso um paninho? Cadê o paninho? Bota o cabo P6 de novo. Ah, e outra coisa também interessante. Para essa porta lógica funcionar, porque a gente limpou aqui... Aí saiu... Aparentemente, não, espera aí, espera aí. Aparentemente, a solda dela está um pouco feia, mas parece que está pegando, né? Sim. Entendeu? É, para essa porta lógica funcionar, ela recebe um sinal de 3 volts, né? Um terminal de entrada, e ela recebe dois pulsos, no pino 1 e 2, são dois pulsos juntos, esses. Bota aqui no board view. Olha, está para ver, olha. Eles estão juntos. Sim. Esses dois terminais, o terminal 1 e 2, eles estão completamente juntos. E esse pulso vem diretamente do PCI aqui, ó. Essa entrada aqui, que seria essa daqui, ó. E está oxidada. E olha como está. E está oxidada. Então, eu acho que é interessante a gente também trabalhar em cima desse PCI aqui, já dá uma limpada nele. Interessante. Esse, essa parte aqui da, é realmente um resistor que caiu, como é que é? Então, vamos ver, né? É, parece que essa trilha realmente vem para... Aqui, ó. A trilha dá para enxergar aqui, ó. Isso. A continuação dela aqui, ó. Isso. Agora, em relação a esse resistor aqui, parece que essa trilha realmente vem para cá, tá? Essa porta lógica aqui, eu acho que ela funciona com 1.8. Então, pode ser que tenha um resistor aqui de 0R, que está impedindo 1.8 de chegar. Vamos conferir aqui no board view. É, é um capacitor, eu acho. É, só ver se um lado é terra, né? É, um lado é terra. Eu acho que essa é um capacitor. Essa placa vai funcionar sem esse capacitor, só que a gente vai colocar ele também. Então, assim, dá uma limpada legal aqui agora. Sim, para ver se ela... É, tu limpou bem a porta lógica, porque depois, tudo isso que ele falou de tensão, você tem que aferir. É. Porque pode ser que com a oxidação ela queimou, e tudo mais. Sim, entendi. Primeiro, vamos trabalhar em cima do... Ó, esfrega mais aí. Pode jogar até o carretempo agora, eu acho. É, joga o carretempo melhor. Vou jogar para você. Faz uma mão delicada aí, Caíque, né? É como você sabe não quebrar. Bom de pedra. Quase alugou no corpo. É, não vai caber em mim quando eu pegar de volta, né? Então, pô, realmente colocou cuidado, mas talvez vai funcionar. Vem à frente também. Vem à frente também. Vem para mais um pouco. Eu acho que vai funcionar já. E aí, depois disso, a gente vai participar. Então, agora é legal limpar contínio para tirar esse amarelado do... Deixa eu só passar aqui na frente também. Cadê o... Ah, tirou. Você que tem assistência aí não trabalha com três técnicos, não. Tem uma bagunça que fica, ninguém sabe o que tem que fazer. Lembra quando você lixava a parede, Caíque? É igualzinho. Nós, né? Lembra? É. Então, eu acho que eu esqueci. Tu ainda lembra bem, né? Você sabe o que eu estou vendo? Acho que dá, tá bom. Já tá bom, né? Vou passar uma escova lá. Passa aí o caô e tente. Sempre eu troco a escova de dente 3 em 3, já, porque... Olha lá. É. Agora passa, eu acho que é interessante passar lá. E aí você passa o tinel no paninho e vem no paninho, não percebe. Nesse momento, os pessoal já fecham o ovo, eu estou tremendo que nem o ovo. Acionar, o achado do ano. O Papai Neon deixou perto do poste. O Papai Neon é gente boa. O Caio tenta, ele é condutivo, não deixa ele na mão. Tira tudo, tá? Tira, vem para aqui também. E cuidado com essa força que você está fazendo aí para não dar BG. Vai tomar uma broca agora. É. Isso, tira. Depois a gente passa na culpa, mas... É, depois vai fazer um empresário negado. Isso, para tirar tudo isso aí que você está fazendo. E essa parte aqui parece que também está um pouco oxidada, né? É que aqui geralmente vai ser responsável pelos enables, né? Não, 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 digo depois. Sim, sim, com certeza. Não, é, limpa depois. É, coloca aí. Depois do... Liga ela agora? Pode ligar. Se der vídeo, acabou o vídeo. Não, ainda vai limpar essa bexiga. É, já usa ela aqui, ó. Do outro lado. Para a gente aferir a porta lógica. Ela esquenta pouco, dá tempo de medir. Então, novamente, qual é o terminal de saída da porta lógica? É o terminal 4. Então você vai contar aqui, ó. O começo é por aqui, ó. Pela bolinha. Está vendo a bolinha branca? Aqui sim. Não, não, perto da porta lógica. Está vendo a bolinha branca ali? Tem que perceber? Então você vai contar um, um, dois, três, quatro. Isso. Liga aí. Vou ligar para isso aqui. Ó, você tem 1.8. Vou terminar o 4. Ó, ó, ó. Ah, mano. Já ligou? Já foi. Já era. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Mentira. Não vai limpar. Então, a grosso modo, você já resolveu. Agora você vai trabalhar em cima. Você acha que então, não te cortando, mas você acha que foi no PCI, aquela oxidação? Parece que sim. Por causa dessa trilha aqui, não está dando um contato com... Sim, sim. Por mais que a porta lógica estava oxidada, mas a solda estava pegando. Ela realmente não tinha o sinal para ela funcionar. E aí a placa passa direto. Que era a tensão que vem do PCI. Isso, entendeu? Entendi. Então, aqui... Vamos lá, vamos lá, Kaique. Esse pino aqui, ó. Certo? Não, ele pegou do lado da frente. Clica aqui, é melhor. No pino 1 da... Pino 1? É. De baixo, de baixo. Isso. Pô, entendi, já. Puta, que legal, mano. Aí. Então, tá aqui. Vai, explica aí. O que que você... Eu ou ele? Não, com o Kaique. Vai, o que que você fez? Eu entendi. Então, ali na porta 4, ela vem uma tensão aqui do PCI, certo? Só que... Ó, o pino, o terminal 1 e 2 recebe o sinal de... 1.1. Ativar. Ó, vamos lá. Vamos começar. É, essa porta lógica, ela recebe... Reforça, reforça, reforça. Ajuda os universitários. Aqui, aqui a gente tem os esboços, mas eu vou fazer outro aqui, ó. Você tem o conector PCI, né? Você vai ter lá os terminalzinhos, né? Ô. Tá dando pra entender? Sim. Esse aqui é o que tava oxidado. Você vai ter uma porta lógica aqui. Ela vai ter 1, 2, 3... Eita, porta lógica horrível. Esses dois terminais eram juntos, né? Sim. Lá no... Entendi. Aqui era o terra, né? Você vai... Não tem aquele 1.8 que a gente afirou no começo, pra ver se o chip tá bom, que você tava com tensão? Aquele 1.8 entra aqui, ó. Que é o quinto, então. Ele entra aqui, que é o VCC dessa porta lógica. Você vai ter o sinal do PCI, né? Quando você encaixa na placa, que é 3,3V. Ele vem nesse terminal aqui. Você encaixa a placa, divide na placa mãe. Isso. Aí, esses 3 volts vão entrar aqui, que são o terminal 1 e 2 da porta lógica, que é pra ela funcionar. Aquele sinal. Isso. Quando a porta lógica tem o seu VCC e tem esses dois sinais de entrada aqui, ela libera esse 1.8 pra cá. E aí, ele sai daqui e vai lá pro GPU. Pra ativar a placa. E vai lá pro GPU, entendeu? Aí a placa reconhece e se tiver ok, ela vai dar viva. Entendi. Bora, explica aí. Então, no nosso caso, então, entendi. No nosso caso, então, pode ser que eu tô errado, mas como aqui tá oxidado... Não, era, era a causa. Era a causa. Então, aqui ele não libera e também aqui não ativa pra ir pro chip. Isso. Esse aqui você sempre teve, que você afirou lá no começo. Mas esse aqui você tava faltando. Então, precisa dessas duas tensão pra liberar. Isso. A partir do momento que você limpou aqui, esse 1.8 passou pra esse outro lado e foi pro chip. E aí, ativou. Você fala lá pro técnico de São Vicente lá, porque ele gravou a BIOS. Tinha nada a ver, né? Roubei o microfone do Jefferson aqui. Então, assim, a placa já ligou. Tava faltando 3 volts ali da... Que ativa a porta lógica. Vou dar esses parafusos novos aqui pro Kaique fechar ela. E, provavelmente, pega o dissipador. Toma cuidado na hora de encaixar isso aqui, porque às vezes ele solta e fica exatamente desse jeito e a pasta não pega aqui, porque isso atrapalha. Também é necessário ressaltar que essa placa ainda vai ser limpa. Então, todos esses pontos aqui de oxidação vão ser eliminados, tá? Será que alguém te ouviu? Será? Peraí, peraí. Ele vai falar de novo. É também necessário ressaltar que a gente vai limpar essa placa ainda, tá? A gente viu aqui que, por mais que esteja esverdeado aqui de oxidação, não é algo tão agressivo, tá? Então, realmente, só com a limpeza aqui provavelmente vai resolver essa região aqui. Então, é isso aí, gente. Agora o Caicão aí vai meter uma passa top aí. Massa corrida. Massa corrida. Não, é passa de dente. É, isso aqui é só pateche. A gente usa aqui só pateche. Colgate e oralbele. Cadê o azulzinho? O azulzinho? Não é o que você pensou, não. Pra tirar... Depois você coloca. Pra tirar essa pasta velha aí. Então, o Caicão aí tá limpando aí. Limpa aqui também. Em pleno 2022. Cadê o Thiago, né? Alex Press. Saulo, vamos entender, tá bom? Então, agora ele vai colocar no 16X. Vamos ver. O meu boot tá diferente aqui, Caicão. Aí, caso ligar, tem que ficar apetando a F11, tá? Tá. Pra entrar no Windows. Dá o play aí. Fica apetando a F11. Aí, só dá o enter agora. Porra, garoto. Já posso fazer reparo, hein? É, ó. Vamos abrir uma filial aí. Tá trazendo as placas, né? Não, eu vou rodar a rua toda agora, atrás de mais. Pra ver se acha de novo. Vai revirar os lixos todos. Rapaz, valeu a pena. Valeu a pena, olha. Tá ligando aqui e esperar instalar o da... Que alegria. Já ganhei presente de Natal, já. Não preciso pedir mais nada pro papai não. Olha, eu te dou 35 agora nela. Pegar ou largar? Essa aí vai, eu vou pendurar na parede, igual o que eu faço com as outras lá, lembra? Sim. Essa aí vai pendurar na parede. Tem um microfone. Dá pra falar, mano. Eu vou... Eu vou pendurar ela, cara. Vai ser o meu xodó. Eu tenho um monte pra pendurar. Mas essa aí, mas... Mas essa funciona. É, é verdade. Agora, né? Vamos ver. Ah, falando sério agora. Você vai fazer o que com a placa? Boa ideia. Essa vai pro meu filho. Olha, ele já ganhou. Ele já vai conseguir jogar o joguinho dele. O papai não acha que deu um presente, aí você vai repassar. Ele merece. Merece. O papai não é o merece também. Legal. O chip tá ok, né? Ah, então. Tá instalando o driver aqui. Ó, tá tirando o fan. Mano, tu deu uma sorte, o que acontece? Esses fans quebram muito fácil. Então o cara jogou fora e pegou muito rápido. E o cara nem abriu a placa, mano, pra ver qual que era o... Apesar que o defeito tava ali fora, né? De verdade, eu achei que era sucata. De coração mesmo. Eu achei que ia ser sucata. Eu falei, ah, o cara jogou, deve ter mexido. Tirado, tirado coisas que um dia não tem que tirar. O cara tá instalando o driver agora. Mas quem jogou fora, muito obrigado, viu? Foi arrumado. Muito obrigado. Recomendação. Se você tem uma placa de vídeo, deixa ela no cantinho. Só me sente. Ó, é... Abriu o GPU aqui, vamos ver as linhas de dados do PCI Express. Não, não limpou direito, tá vendo? É, ainda tem parte de oxidação lá no PCI, né? Mas isso daí é detalhe. Isso é detalhe, a gente vai corrigir depois. Abri o Reven aqui. Antes da Play, abri o MSI também, que a gente vai ver como passa a temperatura aí. Tá ok. E... Coloca pra... Aqui. Não, não, no rum, no amarelo. Isso. Eu pensei aí o que acontece, ou mal contato ainda, ou tem algum capacitor na linha ali que oxidou. Mas isso é detalhe. Isso é... Eu acho que ainda é sujeira, mano. É sujeira, né? Eu acho que é sujeira. Deve ser sujeira. Que belezura. Mostra aí a frequência. Fala pra mim onde tá a frequência da... Da memória da placa. Você consegue enxergar ali? Sim, sim. Da GPU ou da memória? Qual que é a última? Aqui, ó. Frequências são em cima. Aqui, ó. O GPU seria 1785. E da memória são 3000. 1504. 1504. E a temperatura? 50 graus? 50. É isso aí. Se fala que o fundo tá sujo ainda, né? É, não, é. Então assim, a temperatura tá excelente. É, começou agora. Vamos dar o F9 aqui pra endelizar o benchmark. É isso aí. Considera os seus finais, Kaique. Claro. Ganhei um presente de Natal. E essa aqui vai pra um rapaz muito especial pra mim. Vai ser pro meu moleque. Ele tem um PC gamer. Então... Não, aquela... O close pra você passar vergonha. Ah. Assim eu choro. É, fala aí, fala aí, Cid. Gostou da aula? Muito obrigado, Cid. Você é o cara... Mil reais a mentoria, é nóis. Cid, você é o cara... Vamos junto. Obrigado pela aula. Eu fico feliz em saber que eu tenho amigos assim como vocês, porque... Sempre quando eu trago a placa de vídeo aqui, vocês já resolvem, já tenta fazer o máximo possível. Se não conseguir, você... Pô, Kaique, eu tentei tudo, mas eu sei que vocês tentaram até o máximo possível, então... Cara, vocês são demais. Mas eu agradeço de vocês de coração. Isso aí. E mais uma aí. Dessa vez... Dê a sorte de achar, né? Dessa vez... Dê a sorte de achar, e a gente conseguiu. É, e essa merecia é a tua arrumando, né? Porque... Sim, sim. Mas eu aprendi, né? Mas o que é arrumar, eu aprendi, né? Porque quem arrumou mesmo, assim, foi tu. Só que assim, a lição que eu tive aqui, eu já sei, se caso um dia a placa de vídeo... Pessoa? É, tá passando imagem direto, já vou dar uma atenção na oxidação. Sim, com certeza. Bom, então é isso. Beleza? O Igor ali, finalizando. Aprocademia? 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 Ah, já vai treinar. Bora. Demorou, todo mundo vai embora. Vai ser. Valeu, 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 valeu.